1, 2, 3 Não sei onde está Tomei do lado aqui Opa Tropei um e comi Tropei dois Peguei um, Thor Como é isso? Tropei dois Peguei, peguei Peguei, peguei Foi 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 um Foi dois Batei um Batei um Batei um Foi 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 Mas Foi 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.